A presença de areia fina da praia, não só nas narinas, mas na boca, mas na orofaringe, como também no esôfago e no estômago. É que vale dizer que eles respiraram, deglutiram e engoliram aquela terra, aquela areia fina da praia que foi aposta sobre eles quando o sepultamento e quando eles ainda sobrevivem, estavam vivos. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Temos novas apoiadoras, Lili, Letícia Pena e Josi Lopes. Muito obrigada, meninas. E você que está me ouvindo, se você sentir no seu coração que agora é a hora, você pode apoiar o podcast tanto na Aurelo, onde, seja com dinheiro, seja ouvindo o episódio por lá, você já ajuda bastante. E você também tem a opção da Patreon, que permite que do app do Spotify, seja o aplicativo em sistema iOS ou Android, você possa também ouvir o conteúdo exclusivo sem precisar sair do Spotify. Bem legal. Um recado importante, durante todo esse mês de setembro de 2024, eu estou fazendo um sorteio lá no Instagram do livro Teste de Rochar, do Damian Sirs, da editora Darkside. Então, quem em setembro estiver apoiando financeiramente o podcast, seja um apoiador antigo ou novo, já estará participando automaticamente. Então, é só ir lá no arroba Sobre Investigação, no Instagram e dar uma olhada. O link, de todas as formas de apoio, também está aqui na descrição desse e de todos os outros episódios. Pronto. Chega de recado, né? Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio. Sobre investigação, arroba gmail.com Bora pra mais um caso? Não se sabe profundamente como foi sua infância, sua adolescência, sua vida com seus outros dois irmãos. Ele tinha um irmão e uma irmã. O primeiro emprego dele foi como ajudante de canalizador. Ele ajudava a reparar canos de água, a mexer com drenagem. E ainda muito jovem, ele entrou para a Marinha Portuguesa, onde ele ficou por seis anos. Mas acabou sendo dispensado por insubordinação após, sem autorização, pegar um carro oficial e ir para a Espanha por oito dias. Ele foi acusado de furto e condenado a um ano de prisão. Em 1997, no mesmo ano em que ele sai da Marinha, ele se casa com Alexandra Ferreira Nunes, que era uma empresária no ramo da construção civil. Ele continuou trabalhando como encanador, mas o casamento não durou muito. Foi trabalhando como encanador que Luiz Miguel conheceu o Antônio Correia Rodrigues, que o Luiz Miguel chamava de Tavares. Ele era dom de uma construtora civil e, para quem, o Luiz Miguel começou a prestar serviços. Os dois acabaram criando uma amizade. Quando o Luiz Miguel se divorciou, ele ficou recluso, faltava trabalho, vivia triste. E foi o Antônio que emprestou a casa de uma irmã para que o Luiz Miguel fosse morar por uns meses, enquanto ele não melhorava e não conseguisse voltar a trabalhar. Mas o que isso? O Luiz Miguel pediu ao Antônio o que seria equivalente a 500 mil escudos, mais ou menos 2.500 mil euros na época. Ele pediu esse dinheiro emprestado, que seria para pagar algumas dívidas, para comprar comida e para sair da casa da irmã do Antônio e alugar algo para ele, que ele dizia que não se sentia bem em estar morando de, por favor, sem pagar na casa de alguém. O Antônio emprestou de boa fé, acreditando que o amigo iria voltar a trabalhar e o pagaria. Foi o primeiro erro do Antônio. Com esse dinheiro, o Luiz Miguel decidiu que ele iria embora de Portugal. Primeiro, o Luiz Miguel pensou em ir para a Bélgica, mas ele acabou se decidindo pelo Brasil. Então, em fevereiro de 2001, o Luiz Miguel Militão Guerreiro desembarcou em São Paulo. Mas ele não ficou muito tempo em São Paulo. Ele conversando com algumas pessoas no mar, as pessoas ali disseram para ele que em Fortaleza, a capital de Ceará, talvez fosse bom de viver. Era um lugar bonito, era um lugar de praia e era um lugar cheio de mulheres. Então, assim, não precisaram nem falar duas vezes. Em dias, ele pegou as coisinhas dele e foi para Fortaleza. Ao chegar em Fortaleza, o Luiz Miguel se hospedou num hotel chamado Américas. Era um hotel bem simplesinho, mas a 300 metros da Praia de Iracema, assim, bem pertinho da praia. Então, ele por 15 dias ficou hospedado no quarto 108. Ali, era um local, ali naquela região do hotel, perto da praia, era um local que tinha muitas danceterias e também pontos de prostituição. Fortaleza, ela tinha passado, e ainda passava naquele ano, por um aumento exponencial de turismo sexual. Inclusive, tinha tido uma CPI de turismo sexual. Então, era o momento pelo qual Fortaleza estava passando. Então, diversos estrangeiros iam para o Ceará e para Fortaleza para isso, fazer turismo sexual. Mesmo não sendo esse o seu objetivo principal, quando ele decidiu vir ao Brasil, o Luiz Miguel se tornou um frequentador assíduo de uma danceteria chamada Desigual e se envolveu com algumas, com várias garotas de programa. Como se espera, ao se viver de bar, boate, danceterias e mulheres, o dinheiro que ele trouxe começou a acabar rapidamente. Então, nesse contexto de vida, naquele momento de vida dele, ele conheceu a Maria Leandro Cavalcante. A Maria, ela trabalhava como arrumadeira no Hotel Américas. E eles acabaram se aproximando. Ela o levou à Praia do Futuro, o apresentou a uma barraca que ficava ali. A Maria, ela tinha alguns irmãos e um deles, o Manuel, que as pessoas conheciam como Cláudio, chama o Luiz Miguel para serem sócios. Andei com o que eles chamam de raparigas, meninas de programa, andei com algumas, até realmente conhecer, que é hoje minha esposa. Conhece-a no hotel. Maria Leandro tem 23 anos, trabalha lá como camareira e faz um convite ao hóspede português. Eu convidei ele para conhecer a barraca. Eu levei ele lá na barraca como cliente. Eu quem levei, eu mesma. Aí, a partir dali, eu apresentei ele para o Cláudio. Fui lá, comecei ganhando amizade, conversando. Nessa altura, tinha mais ou menos, andava a tentar definir o que é que havia de fazer o Cláudio, o irmão da minha esposa. Convidou-me se queria ser sócio dele. Aí a gente vendeu a parte da gente para ele. A metade ficou, o meu irmão ficou sócio dele. O Cláudio. Fecha um negócio por 240 contos. Luís Miguel muda-se para a barraca, rebatiza o local e começa a fazer planos. E o que é que me lembrei, juntamente com o meu sócio, que na altura ainda não era meu cunhado, fazermos umas remodelações e tentar fazer daquilo uma discoteca, uma boate, uma coisa que desse dinheiro. No dia 27 de maio de 2001, o Luís Miguel e a Maria Leandro casaram-se no civil em Fortaleza, dois meses após se conhecerem. O Manuel alugou essa barraca, essa mesma, que a Maria levou o Luís Miguel. E ele alugou essa barraca da Adelina Farias Barroso, que tinha essa barraca, esse espaço, desde 1978, fica ali na Avenida Zezé Diogo, número 2479, 2479. E ele aluga essa barraca dela em abril de 2001, por 300 reais por mês. A Adelina, ela trabalhava numa outra barraca e ela vivia com a filha, a Virna, em um quarto, em uma área na frente da barraca, mas afastada da área social da barraca. A ideia do Manuel foi abrir um bar chamado Os Rodrigues. Não deu certo. Em junho, foi quando o Luís Miguel entrou como sócio do cunhado nessa barraca e eles resolveram fazer dela uma danceteria. Então, o nome da barraca virou vela latina e os pagamentos dos aluguéis começou a atrasar. Eles também abriam muito pouco a barraca e, quando abriam, era mais para festas privadas. O Luís Miguel e a Maria alugaram um sobradinho, uma casa sobrada na rua, deputado Joaquim Figueiredo, no conjunto São Pedro, no Morro Santa Terezinha, no bairro de Vicente Pison. Ficava, assim, cinco minutos da barraca a pé e tinha uma vista maravilhosa da Praia do Futuro. E a família da Maria morava ali, na mesma localidade, bem pertinho. O Manuel e o Luís Miguel contrataram, para trabalhar em novela latina, o Raimundo Martins da Silva, como segurança, o Leonardo Souza dos Santos, como garçom, e o José Jorandi Pereira Ferreira, como segurança. Todos moradores do bairro de Vicente de Pison, eram todos vizinhos. Mesmo investindo em uma pequena reforma na barraca, divulgação em bebida, a barraca não dava lucro. Se eram os preços que eles cobravam, se era a localização da barraca, se era o fato de ser ou não uma daseteria, não sei. O que sabemos é que, além de gastar o dinheiro que tinha, o Luís Miguel acumulou uma dívida de 3 mil reais. E os pais dele ainda mandavam dinheiro de Portugal pra ajudá-lo. Mesmo assim, dinheiro não era o suficiente. Ele chegou no Brasil com mais ou menos 20 mil reais. E ele já estando aqui, parece que a ex-mulher dele enviou uma quantia pra ele da venda de algo que eles tinham comprado ainda estando casados ou algo do tipo. Ah, mas você pode pensar, mas 20 mil reais não é tanto dinheiro assim? Ele não veio com uma fortuna, 20 mil em poucos meses, acaba mesmo. Ele chegou aqui em fevereiro, acaba. Só que isso tudo aconteceu em 2001. Vamos lembrar, em 2001, o salário mínimo subiu de 151 reais para 180 reais. Por exemplo, naquela época, uma lata de nescau era 1 real e 96 centavos. Uma lata de meio quilo. Uma coca, dois litros, custava 2 reais e 89 centavos. O quilo do contra-filé era 13 reais. Então, 20 mil reais era muito dinheiro para o poder de compra no Brasil, naquela realidade de 2001. Eu fiz uma conta aqui, usando a calculadora do Cidadão, que tem lá no Banco Central, corrigindo esses 20 mil reais para valores de agosto de 2024. Pelo IGPM, o valor corrigido desses 20 mil reais hoje estaria em torno de, hoje seria tipo 116 mil reais. Mais ou menos isso. Eu não confio muito nesse valor, não, porque eu sou de humanas, né, gente? Eu não sou de exatas. Então, eu mesma não tenho como calcular. Estou confiando na calculadora do Banco Central. Mas, isso é para vocês terem a noção da valorização monetária em 23 anos. Inclusive, até dá para ter essa noção da diferença de valores de 2001 para 2024, para a gente não cair nesse anacronismo que é muito fácil a gente cair, até pelo salário mínimo. Porque, por exemplo, hoje, atualmente, agora, no mês que a gente não está gravando esse episódio, em setembro de 2024, o salário mínimo é de 1.412 reais, para um salário mínimo que era 180 reais. Então, isso é um aumento de mais de 700% no valor do salário mínimo. Então, por aí, dá para a gente mais ou menos ter uma noção de que, realmente, 20 mil reais se você usar essa mesma lógica de aumento proporcional, que, obviamente, não é, né, gente? Até porque é levado em consideração. Nós estamos falando de alguém que chegou com 110 mil reais em fevereiro, e aqui nós estamos ainda mais ou menos em junho. Então, em quatro meses, ele já tinha gasto 116 mil reais, mais o dinheiro que a ex-mulher mandou, mais o dinheiro que os pais mandavam para ele. No meio disso tudo, a Maria Leandro descobre que está grávida. Então, Luiz Miguel agora não tem mais dinheiro, está com uma dívida, conta para pagar e um filho vindo. E, achando que ele resolveria todos os seus problemas, ele tem uma ideia. Ele mantém contato telefônico com o Antônio Correia em Portugal. E, nesses contatos, ele começa a insistir que o Antônio venha ao Brasil de férias. Ele conta que ele era um empresário em Fortaleza, que era um lugar muito fácil de se encontrar mulheres bonitas, e que, juntos, eles poderiam até pensar em ter algo juntos no Brasil. Claro, ele não conta que estava morando num bairro não muito bom, numa casa não muito boa, muito simples, numa comunidade, que ele estava falido e precisando de dinheiro. Isso ele não conta. Mas dá a ideia de que tudo em Fortaleza é uma maravilha e que valia muito a pena ver. A ideia surgiu durante uma conversa entre o Luiz Miguel e o Manuel, enquanto o Luiz Miguel contava que ele estava conversando com esse amigo empresário de Portugal, que era o Antônio, para que ele viesse ao Brasil. E qual era a ideia? Assalto. Depois da insistência do Luiz Miguel, o Antônio decidiu que ia vir ao Brasil. Seria o seu segundo erro. A princípio, em julho, o Antônio disse que viria com outro amigo, que era o Vitor Manuel Martins, de 53 anos, natural de São Braz de Alportel. Era casado e também era do ramo de construção civil. O Antônio era de Freixiã, Dourém, e pelas fontes conta que ele era ou que ele estava solteiro. Então a viagem seria em agosto, na segunda semana de agosto. Com a confirmação da viagem, o Luiz Miguel e o Manuel chamam o Raimundo e o Leonardo, que trabalhavam lá na barraca, para participarem do plano. Eles tinham duas armas, só que uma delas sumiu. Então eles acharam melhor chamar o Jurandir, José Jurandir, para ajudá-los. José Jurandir, que também trabalhava na barraca. Um deles teria perguntado se o empresário que estaria vindo era estribado, quer dizer, se ele era rico, se ele tinha dinheiro. E aí o Luiz Miguel disse que sim. E foi assim, dessa maneira, que nasceu a macabra ideia do que viria a ser conhecida como a chacina dos portugueses. A ideia inicial evoluiu de assalto para sequestro com o pedido de resgate para execução. Eles alugariam o lugar ou no Castelo Encantado ou no Santa Teresinha, que são áreas em Fortaleza. Só que eles estavam pensando numa casa que ou teria areia no quintal ou um espaço com terra mesmo que desse caso fosse necessário enterrar algo. E aí eles iam sequestrar o português para tentar o máximo de dinheiro que fosse possível, para pegar o máximo de dinheiro que fosse possível. Eles achavam que eles conseguiriam talvez em torno de 200 mil reais. Só que para que eles não pudessem ser identificados, o que eles acharam? Chegaram à belíssima conclusão de que eles precisariam matar os portugueses. O Joaquim Mendes, seu cunhado Manuel Barros e o Joaquim Martins fizeram no dia 3 de agosto as reservas de hotel que seria o Holiday Inn na Praia de Iracema e também marcaram um guia com uma agência de viagens que ficava em Pombal onde eles moravam. O plano eram que 6 portugueses ficariam em torno de 9 dias no Brasil. Eles chegariam no dia 11 ou 12 de agosto e ficariam até o dia 20. Faltando 2 dias para a viagem que seria no dia 11 o Antônio Correia avisa ao Luiz Miguel que eles iriam para Fortaleza no total 6 portugueses. Então, além dele e do Vitor também iriam Joaquim Fernandes Martins de 47 anos natural de Pombal casado o Joaquim Manuel Pestana da Costa 50 anos natural de Arentela Seixal casado Joaquim Silva Mendes 52 anos natural de Abiú Pombal casado e o Manuel Joaquim Barros 52 anos também natural de Abiú Pombal e cunhado do Joaquim Silva Mendes também casado. No dia 11 de Agosto 8 da manhã o Manuel e o Leonardo aparecem na casa de Luiz Carlos de Lima para perguntar se ele alugaria a Kombi dele para um frete que o chefe deles queria fazer. O Luiz pede para os dois para o Manuel e para o Leonardo que o tal chefe fosse lá para conversar com ele para acertar o aluguel. 30 minutos depois o Manuel voltou de moto com um homem que se apresentou como Miguel um português e que pediu para alugar a Kombi para ir buscar uns amigos no aeroporto. O Luiz Carlos dono da Kombi tinha saído e tinha ido até Montese que é um outro bairro ali em Fortaleza quando a sua esposa ligou por volta das nove e meia da manhã avisando que os homens estavam lá esperando por ele. O homem português então pagou a ele 50 reais para alugar e mais 15 reais pelo combustível e ficou ali acertado que eles ficariam com a Kombi até o dia 12. O grupo do Luiz Miguel escolhe usar a barraca Vela Latina para pôr em prática o plano de roubar e matar os portugueses. Então com a Kombi alugada eles voltam para a barraca e o buraco de dois metros de largura por dois metros de profundidade em que os portugueses seriam enterrados começa a ser aberto na área da cozinha da barraca no dia 11 de agosto um dia antes do que estava planejado para eles chegarem. Usando um nome falso o Luiz Miguel liga para a agência Netur em Fortaleza e cancela a van que estava planejada de ir buscar os portugueses no aeroporto internacional Pinto Matins. Os seis portugueses saíram de Lisboa em um voo da TAP às uma da tarde no dia 11 de agosto e desembarcaram em Recife. Eles chegaram em Recife sete e meia da noite e fizeram uma conexão com a extinta Varing para Fortaleza. Eles desembarcaram no aeroporto internacional Pinto Martins no começo da madrugada do dia 12. O Luiz Miguel e o Manuel foram com a Kombi buscá-los e acabou os convencendo a irem direto para a barraca na Praia do Futuro onde supostamente já estariam algumas garantas de programa que ele chamou. Por fim os seis concordaram a van da agência Netur mesmo com o pedido de cancelamento falso feito pelo Luiz Miguel estava no aeroporto se aguardando para levar até o hotel. Eles nunca entraram nessa van o cheque-in no hotel nunca foi feito. Na bagagem o Antônio trazia com ele encomendas que os pais do Luiz Miguel tinham enviado. O dia 12 de agosto de 2001 foi um dia dos pais e por isso a Adelina tinha no dia anterior ido para a casa da sua irmã Marlúcia com a filha. Como a menina dormiu a Adelina achou melhor ficar na casa da irmã aquela noite do dia 11 para o dia 12 para a filha não precisar pegar a friagem porque elas moravam quase na beira da praia então estava muito frio. Isso foi o que salvou a vida da Adelina e a filha da Virna. Eu aluguei porque era muito pesado para mim trabalhar aí eu aluguei e fui trabalhar em outra barraca aí o que aconteceu era o dia dos pais sempre dormi nessa parte de cá com a minha filha pequenininha aí quando eu cheguei da barraca minha irmã tinha ido para a Messejana aí chegou tarde aí eu não dormi aí. Ao chegarem todos na barraca Vela Latina na areia da Praia do Futuro era uma e meia da manhã aí estava uma na barraca o Leonardo o Raimundo e o José Jurandir a partir daqui o que eu vou contar é baseado em toda a investigação policial que foi realizada em documentar os feitos do caso ouvindo pessoas ligadas ao próprio caso e também a denúncia do Ministério Público o Luiz Miguel afirmava que ele tinha entrado em contato com uma mulher que ele conhecia uma garota de programa que se chamaria Patrícia e ela estaria indo para o Vela Latina com outras garotas de programa o Raimundo saiu para comprar uma quentinha com frango assado e eles ficaram lá na mesa ouvindo música bebendo e comendo frango com as horas passando e nenhuma mulher chegando o Antônio disse que já era tarde ele estava cansado queria ir para o hotel descansar é nesse momento que o Luiz Miguel fala a frase que dá um start para a chacina é agora ou nunca o Raimundo armado com um revólver 38 manda aos gritos todo mundo deitar-se no chão o José Jandir o Manuel e o Leonardo também ameaçam os portugueses com facas nesse primeiro momento o Luiz Miguel também é rendido para que os outros acreditassem que era um assalto então os sete são amarrados com fios de nylon o Luiz Miguel é colocado no banheiro masculino e os outros seis no banheiro feminino eles pegaram todo o dinheiro que estava com eles para que eles dessem os cartões de débito e crédito com as senhas verdadeiras eles falavam que se eles não colaborassem eles matariam o Luiz Miguel e a esposa dele que estava grávida então todo mundo deu próprio Luiz Miguel foi quem apareceu no banheiro e pegou todos os cartões e as senhas ainda atuando como se fosse uma vítima e estivesse sendo coagido a ajudar o Luiz Miguel de posse dos cartões pega um táxi e vai até o centro de Fortaleza tenta sacar dinheiro não consegue mas ele consegue confirmar que as senhas estavam corretas o tempo todo ele mantinha contato com os comparsas na barraca pelo telefone fixo com as senhas confirmadas os portugueses não eram mais necessários e perto das 5 da manhã ele dá a ordem de execução o primeiro a ser assassinado foi o Vitor Manuel Martins ele foi retirado do banheiro sob a desculpa de ir ao telefone e atender uma ligação do Luiz Miguel quando ele pegou o telefone recebeu uma pancada na nuca dada por Raimundo ainda vivo foi jogado na cova aberta pelos outros três o segundo foi o Antônio Corrêa que já desconfiava do envolvimento do até então seu amigo Luiz Miguel Meritão Guerreiro com a mesma justificativa ele tira o Antônio do banheiro mas quem dá as pauladas nele a pegar o telefone seria o José Jurandir e o Leonardo que o joga na cova o terceiro Joaquim Manuel Pestana teve o mesmo fim percebendo o que estava acontecendo os outros três ainda no banheiro o Joaquim Fernandes Martins o Joaquim Silva Mendes e o Manuel Joaquim começam a se desesperar e implorar por socorro aos prantos o Luiz Miguel ele foi de mototáxi até um bar na Praia de Iracema perto da Ponte dos Ingleses ou Ponte Metálica como alguns moradores chamam e se sentou para beber o José Jurandir liga avisando que três já estavam mortos um dos portugueses ainda vivo grita ao ponto de ele ouvir e diz Miguel eu não vou contar nada para o seu pai e nem para sua mãe ele não fala nada a linha fica muda e ele continua bebendo a sua cerveja irritado com os gritos de socorro Raimundo pega a arma abre a porta do banheiro e começa a atirar a esmo os portugueses eles não morreram então eles começam a ser agredidos com pauladas o Manuel Joaquim além dos tiros e das pauladas recebeu um mata-leão com todos os seis mortos o Raimundo liga para o Luiz Miguel avisando que tinha terminado todos estavam mortos ele pede o Luiz Miguel então pede que eles se limpem do sangue e ele vai até um ponto de táxi Antônio Carlos de Lima era o segundo na fila desses táxis no dia 12 de agosto 6 da manhã ele estava lá na fila quando um homem abordou o carro da frente dele negociando uma corrida que o taxista não aceitou o homem esse mesmo homem o perguntou se ele pegaria dois amigos dele perto do motel Sol e Mar na Praia do Futuro e os levaria até lá na Praia de Iracema isso por 15 reais o Antônio aceitou mas ele pediu que o homem fosse junto quando chegou perto desse Sol e Mar o homem ofereceu o tal passageiro ofereceu aumentar o preço da corrida pra 20 reais caso lá no local depois tivessem mais um ou dois amigos para irem depois em um orelhão perto desse motel o português passageiro dentro do carro viu os dois amigos eles entraram e foram a direção praia de Iracema na bifurcação da Avenida Abolição com a Avenida Benamá o homem lá do sotaque português pediu que o taxista entrasse no Benamá porque ele queria comer um piche os três homens desceram perto de onde era ou é não sei de uma boate chamada Mucuripe Ilha o taxista recebeu os 10 reais e o homem pediu que ele pegasse outros dois amigos que também estariam lá no Sol e Mar e levasse eles àquele mesmo lugar que ele tinha acabado de deixar o taxista retornou tinham esses dois homens lá no local e um deles perguntou se ele era o táxi que o Miguel mandou e ele também os deixou perto dessa boate os cinco ficaram bebendo até umas nove da manhã quando uma casa de câmbio ali perto abriu e eles foram trocar os dólares e escudos que tinham pegado dos seis portugueses assassinados o total dessa conversão foi de 10 mil reais ficando dois mil para cada um eles ainda tinham a questão das bagagens para resolver e o buraco na barraca que estava aberto então eles combinaram que o Raimundo o Leonardo e o José de Orandi voltariam para a barraca para terminar esse serviço no dia 13 a esposa de um dos portugueses liga para o Luiz Miguel preocupada com a falta de notícias do marido e também dos amigos dele que viajaram todos juntos o Luiz Miguel responde que ainda não tinha encontrado com eles mas que eles tinham ido para o hotel e sabia que eles estavam descansando ela pede a ele o contato do hotel e aí ele desconversa ela então pede que assim que eles se encontrarem pedir para eles ligarem para Portugal o Raimundo com os outros foram até a Uvela Latina prepararam cimento e cimentaram o buraco onde os seis corpos estavam no dia 14 o Raimundo contrata Antônio Francisco da Costa por cinco reais para ele cavar um buraco na barraca também para o que seria de acordo com ele foi contado a ele que seria uma fossa era na verdade onde as malas e as bagagens seriam enterradas o Antônio aceitou o trabalho foi fazer o buraco mas quando ele chegou lá na barraca ele viu o Leonardo e o José Jurandir finalizando a cimentação do chão da cozinha ele achou estranho mas como é que ele ia imaginar que ali embaixo estavam os corpos de seis portugueses ou pessoas brutalmente assassinadas as famílias em Portugal ligam de novo para o Luiz Miguel algumas estavam vendo saques e compras sendo feitas nos cartões deles em Fortaleza e não entendiam o porquê deles estarem fazendo compras deles estarem gastando mas não se comunicarem com as famílias e o Luiz Miguel mantém a mesma história que estava tudo bem que eles tinham que eles tinham ido a canoa quebrada e que decidiram que talvez ficariam mais dias mas que lá não tinha sinal bom de telefone nesse inteirinho o Luiz Miguel fez mais de quarenta e cinco mil reais em compras e saques nos cartões de débito e crédito dos portugueses ele foi filmado por diversos circuitos internos de agências de bancos em uma loja só ele chegou a gastar três mil reais em um cordão de ouro no dia 15 de agosto o Luiz Miguel compra uma Kombi não fica muito claro se é a mesma Kombi que ele pegou para ir ao aeroporto ou se é uma outra mas ele comprou uma Kombi por três mil reais e com a esposa grávida os sogros o cunhado mais novo e três sobrinhos da esposa dele ele foge chega a data em que eles todos os portugueses deveriam voltar e não voltaram as famílias então ligam para a companhia aérea e são avisados que ninguém remarcou as passagens ou embarcou na agência de turismo Netur contam que eles nunca se hospedaram no hotel e que tudo tinha sido cancelado por um homem no dia que seria a chegada deles desesperados eles procuram a polícia judiciária em Portugal e reportam o sumiço dos seis a polícia judiciária entra em contato com a polícia federal e começa-se uma busca em canoa quebrada onde o Luiz Miguel disse que eles estavam ninguém em canoa quebrada tinha visto um grupo de seis portugueses nem em hotel nem em pousada nem na rua não havia sinal deles em canoa quebrada a investigação começou então a tentar refazer os passos deles a partir da chegada ao aeroporto e foi nas câmeras do aeroporto Pinto Martins que eles viram os seis sendo recepcionados por Luiz Miguel e mais um homem e saindo do aeroporto em uma Kombi branca a polícia federal chegou a barraca vela latina e conversou com a Adelina descobriu que a barraca tinha sido alugada para Manuel Cavalcante cujo sócio era o Luiz Miguel Melitão Guerreiro pela idade deles pelo fato de estarem sozinhos eles eram homens com mais de 50 anos e eles terem ido para a praia do futuro que era um local conhecido de prostituição a primeira hipótese aventada era de que eles tinham vindo ao Brasil fazer turismo sexual e foram sequestrados ninguém desconfiou por um minuto sequer do Luiz Miguel a polícia federal e a civil levantam as movimentações dos cartões e rastreiam que todas as compras e sacas sempre foram feitas em Fortaleza não em Canoa Quebrada então a notícia do sumiço dos turistas portugueses chega à imprensa que rapidamente começa a investigar e acompanhar o caso que ainda se imaginava ser um sequestro mesmo sem ter tido um pedido de resgate a última pessoa que se sabia ter visto ter estado com seis pelo menos no aeroporto era o Luiz Miguel Meritão Guerreiro então era com ele que a polícia federal e civil precisava falar mas ele já estava muito longe do Ceará a família da Maria Leandro tinha parentes no Maranhão e de acordo com o que ela conta depois eles estavam planejando irem lá algum tempo e foram a polícia teve uma informação de que eles poderiam ter ido para a cidade de Rondon do Pará no estado do Pará de fato Luiz Miguel tinha planejado ir para o Pará mas ele estava no Maranhão eles foram parar na cidade de Tum Tum e a polícia federal do Piauí estava à procura deles moradores denunciam que estava andando pela cidade um casal desconhecido que ninguém nunca viu e no rastro a polícia federal chegou na cidade de Barra da Corda era dia 22 de agosto em uma plantação de bananas a polícia encontra toda a família primeiro quem se entrega é Maria Leandro seguida dos pais dela e das crianças Luiz Miguel só se rendeu com as mãos para cima depois da polícia ameaçar começar a atirar no bananal todo eles são levados para Teresina capital do Piauí e ele foi interrogado lá pelo delegado Ayrton Franco e por um promotor o Afonso Gil Castelo na superintendência da polícia federal do Piauí além de vários pertences das vítimas ele também tinha com ele em dinheiro 15 mil reais em espécie desde que ele tinha chegado na região o Luiz Miguel estava tentando comprar um sítio e até negociou a compra de um por 5.500 reais apesar da intenção dele ser levar a família para a cidade de Joselândia no Maranhão onde a Maria Leandro também tinha alguns parentes ele e a Maria são presos o Luiz Miguel alega que ele levou os amigos para a barraca onde 3 homens armados entraram anunciaram o assalto os ameaçaram e o obrigou a sair para caixas eletrônicos com os cartões com a notícia do desaparecimento dos portugueses as imagens deles no aeroporto em todos os veículos de comunicação o dono da Kombi alugada Luiz Carlos através de um advogado procura o delegado da polícia federal Cláudio Juventino que era o presidente do caso do inquérito dizendo ter informação sobre um homem chamado Leonardo que alugou a sua Kombi no dia 11 de agosto ao ser ouvido o Leonardo I nega o envolvimento no desaparecimento dos portugueses mas que ele sim conheceu o Luiz Miguel só que essa negação durou muito pouco ele acaba contando tudo o que aconteceu todos os portugueses estavam mortos e enterrados no Vela Latina ele deu os nomes dos outros envolvidos Raimundo Manuel e José Gerondi que também foram presos no dia 24 de agosto o Leonardo vai algemado levado pela polícia até a barraca e aponta o piso cimentado da cozinha como o lugar onde os portugueses estavam enquanto os buracos eram abertos havia por parte da polícia desconfiança de que garotas de programa poderiam também estarem mortas e enterradas porque tinha uma informação de que o Luiz Miguel teria ligado para três mulheres de programa e pedido que elas fossem na barraca depois se ouviu uma GP na delegacia e ela contou que nenhuma menina chegou a ir lá porque ele não queria pagar o valor que elas pediram mas que sim ela mesma já tinha prestado uns serviços para ele no Vela Latina na deceteria e nos eventos que ele promoveu após horas de trabalho acompanhados tanto da imprensa brasileira quanto da portuguesa os corpos dos seis portugueses são desenterrados quase amontoados um em cima do outro e já em estado de saponificação o que que é isso? Saponificação é a mesma coisa que aconteceu por exemplo no caso da Messa na Caxima que a gente também tem aqui nessa mesma temporada eu já falei sobre ele a saponificação é um processo cadavérico em que a gordura do corpo do cadáver né vira tipo uma cera como uma cera de abelha só que acinzentada bem acinzentada e essa cera unta o corpo todo e isso acontece quando? essa saponificação a gente vê acontecendo quando ou o corpo está em água é o que aconteceu no caso da Messa na Caxima ou em solo arenoso ou quando são vários corpos enterrados muito perto dos um do outro que é o caso dos portugueses boa noite a polícia brasileira já não tem dúvidas os seis empresários portugueses foram mesmo sequestrados o principal suspeito envolvimento no desaparecimento destes seis portugueses já foi detido com a descoberta dos corpos iniciou-se uma comoção não só no Brasil claro mas também em Portugal seis portugueses tinham sido assassinados supostamente por um outro português amigo deles no Brasil no dia 25 posterior ao descobrimento dos corpos o Raimundo foi preso na cidade de Quiterianópolis quase na divisa entre o Ceará e o Piauí com ele foi achado uma caneta Parker que é uma caneta cara um relógio da marca Império um relógio português pulseiras de ouro e um comprovante de depósito na conta da namorada dele Maria Francileuda na caixa econômica no valor de mil e quinhentos reais realizado no dia 15 de agosto e com ela um telefone celular e um discman quem foi jovem nos anos 90 e começo dos anos 2000 como eu sabe que tem um discman eu não preciso dizer que todos esses itens e o dinheiro eram das vítimas e é após essa prisão que a polícia descobre que lá na barraca não só os portugueses estavam enterrados mas as duas bolsas e as cinco malas deles também quem conta é o Raimundo que narra que essa foi a participação dele no crime enterrar as malas e por isso o Luiz Miguel pagou a ele dois mil reais e foi isso a primeira entrevista que o Luiz Miguel dá é para uma rádio portuguesa no dia 26 a sua versão nessa entrevista era a de que o Antônio Correia era quase um pai para ele quase um pai praticamente e que ele levou sim os portugueses para a barraca e enquanto eles bebiam o grupo de seguranças do Vela Latina apareceu com um revólver e duas facas ele foi amarrado separado dos outros que foram forçados a darem os cartões e as senhas mandaram que ele fosse fazer os saques e ele foi com medo de matarem ele e a esposa ele foi liberado e fugiu porque sabia que achariam que ele estava em nuvem não sei por quem os matou não mandei matar ninguém isso é que eu sei isso tenho a certeza não fiz nada a única coisa que fiz de errado foi não ter avisado a polícia federal que havia um sequestro e disse me arrependo muito peço desculpa a todos os familiares dos que estão mortos só que essa versão como Luiz Miguel sendo uma pobre vítima da casa que foi liberado imagina mataram os seis portugueses mas ele é liberado com dinheiro com cartão com as senhas com tudo foi liberado essa versão não durou muito então ele acabou confessando que ele planejou sim com o cunhado dele Manuel os assassinatos e chamaram os empregados da barraca para participarem não matei mas sou culpado eu disse isso para a minha mãe tive coragem para mandar fazer se tivesse no local se calhar não tinha essa coragem e porque onde eu fui buscar essa coragem onde eu fui buscar essa frieza não sei porque eu nunca fui frio não sei onde fui buscar esta malvadez sinceramente não sei porque fiz nem sei como tive coragem para tanto não sei segundo José Jornal e Leonardo quando eles foram presos eles falaram para os repórteres que ambos foram chamados sim para roubarem para matarem os portugueses que iriam para Fortaleza convidados pelo Luiz Miguel mas ao verem o desespero dos portugueses dos homens eles tentaram demover o Luiz Miguel Melitão de matar os seis ele não aceitou a Maria Leandro por falta de materialidade para sustentar o pedido de prisão temporária foi solta ela deu entrevista dizendo não saber de nada a mãe dela estava doente então o tempo que ela tinha era para cuidar da mãe não da vida do marido ela não sabia o que ele fazia com o dinheiro dele o que ele fazia durante o dia o que ele fazia durante a noite aonde ele ia com quem ele ia e nem notou algo diferente dele antes durante ou depois dos crimes até porque ela estava muito ocupada com os cuidados da mãe dela o revólver usado no crime estava lá na casa do Leonardo eu vou detalhar para vocês agora o que os exames necroscópicos descobriram sobre o assassinato dos seis portugueses esses exames são feitos no IML Instituto Médico Legal com Médicos Leicistas os exames diziam que todos foram enterrados vivos isso mesmo estavam todos vivos quando eles jogaram no buraco tacaram a areia em cima e depois cimentaram por dois a cinco minutos eles ainda estavam vivos enquanto a areia foi jogada em cima eles morreram por asfixia mecânica soterrados e como eles sabiam disso areia areia no nariz areia na laringe areia no estômago deles todos havia areia o que caracteriza movimentos tanto respiratórios quanto de deglutição após o soterramento já no primeiro corpo que nós examinamos chamou muito a atenção naquele corpo nós encontramos nas vias aéreas superiores e nas vias aéreas inferiores traqueias broncos pulmonares a presença da areia essa mesma areia também estava presente no esôfago uma quantidade significativa no estômago tentou respirar entrou areia porque ele já estava sabotado os movimentos de deglutição também aconteceram então a onda peristáltica fez a areia passar pelo esôfago e ir para o estômago então é uma sensação de terror os tendões dos pulsos estavam expostos em um deles outro tinha uma fratura exposta na perna os corpos estavam brutalmente expontados para identificar para ter a certeza da identificação de todos eles foram analisadas as arcadas dentárias e foi confirmado que Antônio Correia Joaquim Silva Mendes Manuel Joaquim Barros Joaquim Fernandes Martins e o Joaquim Manuel Pistana estavam mortos o Vitor Manuel Martins ele foi identificado por uma tatuagem que ele tinha no ombro esquerdo que dizia leste de Angola 70 72 sangue suor e lágrima uma lembrança dele de quando ele teve nas forças armadas portuguesas numa missão em Angola durante os anos de 1970 e 1972 o Vitor Manuel ele tinha hematomas na cabeça escoriações no tórax equimosa nos ombros fratura no peito fratura em 5 costelas esquerdas e 6 direitas rompimento do pulmão esquerdo do baço do fígado ele foi o único que conseguiu romper os fios de nylon dos punhos e teve os tendões do pulso esquerdo completamente expostos a causa da morte asfixia mecânica politraumatismo com rompimento de vísceras e órgão toráxico abdominais presença de areia no esôfago na traqueia e nos brônquios ele foi enterrado vivo nas pontas do dedo dele estavam ferimentos profundos com cimento o que sinaliza uma possível tentativa dele ainda vivo ou consciente de alguma forma de sair enquanto o cimento ainda estava fresco o Manuel Joaquim tinha escoriações equimosa no ombro direito na coxa esquerda e no braço direito fratura de ombro e antebraço lesão de um tiro que raspou sua nuca a causa da morte asfixia mecânica ele tinha presença de areia na traqueia e no esôfago ele foi enterrado vivo Joaquim Fernandes tinha escoriações nas pelvas glúteos equimose na perna esquerda hematoma no ombro e braço esquerdo escoriações na perna esquerda lesão de músculo fratura exposta na tíbia esquerda um tiro na boca que atingiu a veia jugular um rompimento do pulmão direito diafragma direito e fígado a causa da morte asfixia mecânica e politraumatismo ele tinha presença de areia no esôfago e na traqueia ele foi enterrado vivo Joaquim Manuel tinha ferimentos no couro cabeludo equimosa no peito esquerdo e abdômen à esquerda hematoma nas costas equimosa no dorso lombar glúteo pélvis marcas profundas de amarração nos punhos contusão no pulmão esquerdo rompimento de diafragma abaixo e músculo das costas a causa da morte asfixia mecânica traumatismo toráxico abdominal ele tinha presença de areia na traqueia brônquios esôfago ele foi enterrado vivo Antônio Correia tinha hematomas equimosa e escoriações no ombro nuca e tórax abdômen coxa direita joelhos e pés o punho direito dele estava com o tendão completamente exposto a causa da morte asfixia mecânica traumatismo no tórax e no abdômen ele tinha presença de areia no esôfago e na traqueia ele foi enterrado vivo ele sofreu mais de 27 lesões graves o tendão exposto foi de uma tentativa de se soltar dentro do buraco o Joaquim Silva Mendes tinha um tiro na cabeça curta distância equimose profunda no tórax estômago e pulmão escoriação no ombro escoriação na cabeça sucos nos punhos provenientes da amarração equimose pulmonar profunda a causa da morte asfixia mecânica traumatismo fechado no tórax e traumatismo crânio encefálico ele tinha presença de areia na traqueia nos broncos ele foi enterrado vivo o tiro na cabeça apesar de grave não o matou dos seis o que tinha mais chances de ficar vivo e sobreviver era Manuel Joaquim ele demorou cinco minutos enterrado vivo ainda para morrer quatro poderiam sobreviver se não tivesse sido enterrados provavelmente o projétil extraído do Joaquim Silva Mendes foi comparado na perícia com as balas do revólver que estava na casa do Leonardo e teram match dez dias após suas mortes dez dias após suas mortes os corpos dos seis portugueses foram traslados para Portugal os caixões foram com tampa sem abertura com uma foto na tampa de cada um deles em cima o primeiro advogado do Luiz Miguel o doutor Aldemar Xavier queria tentar a tese de insanidade mental na defesa alegar que ele não estava mentalmente bem quando planejou e ordenou as mortes ele acabou sendo demitido porque o Luiz Miguel não admitiu que achassem que ele fosse doente mental o presidente do Brasil à época o FHC o Fernando Henrique Cardoso e o primeiro ministro de Portugal acertaram um acordo sobre um pedido de extradição do Luiz Miguel para Portugal que chegou a ser assinado no dia 5 de setembro de 2001 mas o acordo não foi para frente eu posso estar falando bobeira mas puxando assim de memória me parece que no artigo 5 da constituição tem lá um de seus incisos são muitos que independente da nacionalidade quem comete crime no Brasil tem que responder no Brasil exceto se tiver uma norma internacional vigente ou com o país de origem do acusado que seja contrária a isso que é o princípio da territorialidade temperada ou algo assim já tive a sala há muito tempo e eu não fui no Google conferir então eu estou confiando somente na minha capacidade estudantil então se eu estiver falando besteira por favor me corrijam e foi por isso que ele não foi extraditado ele ia cumprir pena no Brasil a vida das famílias das vítimas acabou eram empresários até bem sucedidos muito bem sucedidos com filhos famílias grandes e que perderam tudo as empresas faliram em meses tiveram que vender tudo o que conquistaram durante toda a vida somente duas famílias entraram com pedidos na comissão de proteção a vítimas de crimes violentos das Nações Unidas e conseguiram um pouco mais de 29 mil euros de indenização cada por serem acusados de latrocínio ou associação criminosa entre outras acusações os julgamentos não foram para o tribunal do júri eles seriam julgados por um juiz especializado como vocês sabem os tribunais de júri servem para crimes contra a vida latrocínio que é o que? roubo seguido de morte é um crime patrimonial então não vai para o tribunal do júri vai para uma vara especializada uma vara criminal porém ela vai ser julgada por um juiz o do Luiz Miguel Militão Guerreiro o julgamento dele aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2002 na quarta vara criminal de Fortaleza pela juíza Rosilene Facundo o advogado Felipe Melo Abeleira foi nomeado pela justiça em face da falta de defensor público para defender o Luiz Miguel e Aver Fernandes era um advogado representante das famílias bem ele foi acusado de latrocínio associação criminosa e ocultação de cadáver e por isso tudo ele foi condenado a 150 anos de prisão eu agora não me recordo se latrocínio é crime hediondo ou não diversos crimes patrimoniais são considerados como crimes hediondos então eu acredito que o latrocínio sim porém não vou dar não vou dar aqui completamente certeza não vou dizer enfaticamente que é porque eu teria que dar uma olhadinha agora e pesquisar mas caso não seja gente me perdoem pela desinformação que eu estou querendo ficar passando aqui fake news o Raimundo ele foi condenado a 132 anos o Leonardo o José Jorandi e o Manuel a 120 anos cada logo depois de preso no Instituto Penal Paulo Sarazate conhecido como IPPS uma carta do Luiz Miguel foi interceptada e nessa carta ele pedia ao irmão um passaporte falso ele também tentou fugir algumas vezes do presídio se envolveu em tráfico de drogas lenocínio que é um tipo penal de favorecimento de prostituição e também foi acusado de organizar diversos outros crimes isso tudo dentro do presídio em 2008 ele e mais nove presos construíram um túnel para fugir ele chegou a ser acusado juridicamente somente pelo tráfico de drogas mas acabou sendo absolvido quando o IPPS foi desativado em 2013 ele foi transferido para o presídio de Pacatuba em 2010 ele escreveu um livro chamado Morrer na Praia do Futuro a verdade de Luiz Miguel Militão pela editora portuguesa Guerra e Paz no livro ele conta que foi o Manuel que deu a ideia de sequestrar os portugueses também conta um pouco como foi naquele dia e que ele foi omisso mas não o assassino eu tenho tentado fugir do que se passou na minha mente tenho gritado comigo mesmo tenho dado pontapés e murros gritando em tudo o que é paredes em tudo o que é canto com raiva de mim próprio mas não encontrei justificação para fazer o que fiz não encontro essa justificação de jeito algum sei que não me sinto não me sinto um criminoso essa parte do meu cérebro a parte do crime normalmente tento apagá-la ele estudou pedagogia EAD se formou diz que seu sonho é ser professor ele nunca quis e não quer voltar para Portugal ele também fez uma especialização em gerontologia que é uma área voltada para idosos e tentou cursar letras mas ele acabou depois abandonando não conseguiu cursar mas abandonou faltando duas matérias para acabar a faculdade de letras ele e a Maria continuam casados ela não deixou de visitar todo o tempo em que ele ficou preso e o filho deles que me parece que tem o mesmo nome do pai Luiz Miguel também sempre foi presente no presídio visitando o pai então eles permaneceram eles casaram em 2001 e até este momento em 2024 eles são casados então 23 anos de matrimônio ele trabalhou na penitenciária como eletricista como bombeiro como soldador a sua pena como no Brasil tem um limite de anos a se ficar preso mesmo ele não sendo condenado a 150 anos a gente sabe que ele não vai ficar na época acho que não 30 anos então a pena dele acaba em março de 2027 mas ele progrediu para o regime ser aberto já em 2019 com uso de tornozeleira eletrônica dos 5 presos e condenados só o Leonardo ainda está em regime fechado quando eu estou escrevendo esse roteiro em setembro de 2024 esse caso tem vários nomes o monstro de Fortaleza como até o próprio Luiz Miguel chega a se referir a ele mesmo chacina dos portugueses e é um daqueles casos que na verdade não tem muita explicação lógica você conhecendo vê que era tão óbvio que eles seriam pegos antes mesmo deles colocarem tudo em prática a motivação também é irracional você matar 6 pessoas por uma dívida de 3 mil reais por um cordão de ouro por um disc emém na verdade foi ganância talvez inveja frustração burrice mesmo uma falta de compaixão de agradecimento por alguém que te ajudou quando ninguém mais fez como o Antônio que inclusive tinha trazido o presente dos pais do militão com ele que ele conhecia há anos ele não pensou duas vezes em matar para conseguir o máximo de dinheiro possível e que no fim ele não prejudicou de forma definitiva a vida de nenhum deles como afetou definitivamente a vida das famílias dessas vítimas porque a maioria deles dos criminosos está solta está bem de saúde está vivendo com as suas famílias vide o próprio Luiz Miguel que continuou tendo o apoio da esposa do filho da família da esposa 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 essa que dizia na época não sabia nada que ela estava muito desapontada muito revoltada com o que ele fez porque ela não se metia na vida do esposo ela não sabia nada bem ela diz que o Luiz Miguel foi o primeiro namorado dela e eles se casaram dois meses mas mesmo assim você não desconfia a gente mulher é um bicho desconfiada e curiosa por natureza você não sabe não tem interesse em saber o que o seu marido faz com o dinheiro que ele ganha aonde que ele passa os dias as madrugadas o que que ele faz com quem ele anda como ele anda o que que ele nada mas ela não via nada porque ela estava cuidando da mãe doente mas que ao mesmo tempo leva essa mesma mãe doente para percorrer quilômetros e quilômetros em estradas péssimas horríveis de chão batido cheio de buraco dentro de uma combi velha lotada de bolsa colchão e bugiganga seis pessoas perderam a vida por nada a vida da dona da barraca e da filha dela de certa forma também foi prejudicada a prefeitura alguns órgãos públicos prometeram comprar a barraca e demolir dar uma casa para elas não deram ambas moram até hoje no mesmo canto me parece que a areia inclusive está invadindo o local então assim elas não deveriam estar lá mas elas não tem como sair não tem para onde ir então elas precisam passar pela situação que não deixa de ser vexatória de estar sendo sempre visitada por curiosos e está sempre ligada sendo conectada nesse caso talvez até haja quem pense que a Adelina de alguma forma soubesse de algo então ainda tem essa situação essas desconfianças fofoca é muito difícil esse foi o episódio de hoje espero que vocês tenham gostado você pode nos seguir em todas as redes sociais arroba sobre investigação o roteiro e fotos estarão no blog outras fotos eu vou postar lá no nosso Instagram e para quem está ouvindo no Spotify tem uma caixinha de perguntas no episódio sinta-se à vontade para deixar a sua opinião para deixar seu comentário sua crítica e até para me corrigir gente qualquer qualquer correção sendo para o bem sendo para melhorar é super e mega aceita fiquem à vontade eu respondo todas as respostas de vocês lá até o próximo episódio beijos e até o próximo episódio